A contagem regressiva já começou. Você vai no meu DVD dia 19 de maio em Salvador? Não, porque eu tenho uma ideia. Eu posso te levar pra Salvador com tudo pago. Passagem aérea, hospedagem, direito a ver o ensaio, ensaio geral, e a tirar uma foto comigo. E mais, ter o DVD antes de todo mundo, antes mesmo dele ser lançado. Já pensou? Confia, vai ser épico. Acesse aluasantana.com.br e participe desse concurso cultural. Viu? Um beijo.